Olá querido, quero desejar a você uma semana cheia de conquistas, cheia de alegria, cheia de sucesso, cheia de paz. Sei que os dias não tem sido tão fácil quanto parece ser. Às vezes, o vento, a adversidade, os problemas da vida tem te assolado de uma maneira tão forte. Assim como atrás de mim, o vento está causando uma ressaca no mar hoje, assim às vezes está a sua vida, cheia de ondas, cheia de intempérias, cheia de dificuldades. Mas eu quero dizer para você, você vai vencer. A qualquer momento esse vento vai parar, a qualquer momento esse mar vai se aquietar e a sua vitória será garantida. Ninguém vai tirá-la de você, que você tenha uma ótima semana, que o dia de hoje seja abençoado sobre a sua vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.